E aí galera do canal Infornet TV, outro vídeo relacionado aos Correios, só atualizando a vocês, agora temos 70 encomendas extraviadas pelos Correios, isso é um absurdo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os Correios, como ficou nosso patrocinador Banguti, antes do vídeo que a gente fez e depois do vídeo que a gente fez, pedindo explicação a ele. Lembrando, o problema não era da Banguti, mas como os Correios do Brasil falam que tem que, a empresa pediu ressarcimento aos Correios, pedimos a Banguti para resolver todos os problemas, mandar um e-mail para os Correios, para os Correios estarem vendo esse roubo, esse extraviu dos Correios. Nesse vídeo eu vou explicar tudo a vocês, agora vamos lá para a vó e do povo. Teve muitas pessoas que falaram com a gente, se comoveram com nossa história, e vou colocar para vocês agora um pouco de uma pessoa e uma filmagem que ele fez dos Correios. Vou soltar aqui um pouquinho para vocês. Soltar aqui. Oi Jorge, boa tarde, tudo bem meu amigo? Não foi eu que filmei não esse vídeo, foi um amigo meu que enviou para mim, que a gente também faz importação, a gente trabalha também com vendas no mercado livre. Pronto, então o que acontece? Ele tem um vídeo que ele foi, ele também trabalha com exportação, ele compra muito material de fora. Ele está no Rio de Janeiro e ele vai explicando nessa mensagem que no Rio de Janeiro a gente está chovendo muito. E mandou um vídeo para mim, eu perguntei para ele se ele autorizava eu colocar o vídeo. Vocês vão ver a informação dele aqui. Oi Jorge, não, autoriza sim, pode colocar, ele mandou para mim justamente para a gente compartilhar mesmo o vídeo, entendeu? A gente tem que compartilhar isso aí, isso não pode ficar assim não, é a nossa voz, o YouTube é nosso meio de comunicação, não tem jeito, o WhatsApp... E é uma grande verdade, é a voz do povo. O YouTube é nossa voz de comunicação, o WhatsApp é nossa voz de comunicação. E eu quero falar para vocês que minha decisão sobre a Banggood foi relacionada ao Brasil Melhor, porque eu vejo que muita gente quando está sendo favorecido, ele fica calado e esquece o problema. Mas primeiramente eu vou te mostrar o descaso dos Correios com nossas correspondências. É extravio, é roubo, é muito descaso. Veja o vídeo agora que nosso inscrito autorizou nós mostrar para vocês esse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal Infornet TV, o canal do povão. Infornet TV, o canal do povão. E aí galera do canal Infornet TV, depois que vocês viram o vídeo, eu tirei o áudio, por quê? Porque a pessoa estava escutando uma música e ia dar um direito aos autorais. Mas vocês podem ver como o Correio está armazenando nossa mercadoria ao relento, ao sol e chuva. Ele demora tanto tempo a entregar a mercadoria que essa mercadoria encharca de água. Quando vai chegar a você, já chega seca. Você vai ligar seu produto eletrônico, ele não vai pegar. O descaso dos Correios é muito grande. Só atualizando a vocês, já temos 70 e comenda extraviada pelos Correios. É um absurdo. O que a gente do canal Infornet TV fez? A gente mandou um e-mail para o presidente dos Correios. Estamos esperando a resposta do Procon sobre o caso do extravio e roubo dos Correios. E quero falar para você, brasileiro, que a petição pública está na descrição desse vídeo. Assine a petição pública. Vamos fazer um Brasil diferente a todos nós. Agora vamos para o caso do nosso patrocinador, a Banggood. Vocês podem ver que a gente fez um vídeo cobrando a Banggood o quê? A finalidade desse vídeo é que ela mandasse um e-mail para os Correios ou uma reclamação para os Correios para tantos extravios. Eu vou mostrar para vocês nos slides umas conversas que a gente teve com a Banggood, que ela sabia desse problema e ia até reenviar a mercadoria para o canal Infornet TV. Mas eu acho que aqui somos um canal do povão. Eu não quero só que resolva o meu caso, não. Eu quero que resolva o caso de todos os brasileiros. Quando eu cobrei isso para a Banggood, para resolver o caso de todos os brasileiros, vocês vão ver a resposta da Banggood. MÚSICA MÚSICA Depois que vocês viram a resposta da Banggood, antes de a gente cobrar a resposta a todos os clientes da Banggood, a gente tomou a dor... ...brasileiros. Por que eu fiz isso? Aí você me pergunta, Jorge, com essa sua atitude, você vai fazer um Brasil melhor? Não. Vou tentar fazer diferente. Porque eu vou te falar uma coisa. É a mesma coisa, desculpa aí os fãs do Tiririca. Eu era muito fã do Tiririca. Ele não roubava, mas não fazia nada. A partir do momento que o Tiririca subiu no plenário, lá, e discursou para os amigos dele, aquele discurso lá que não queria mais essa vida, que não sei o que, que estava renunciando, a partir do momento que ele desceu, ele voltou atrás. Por quê? Porque ele ia ganhar um recurso se ele terminasse o mandato dele todo. O canal Infornet TV é diferente. É um canal do povão. Aqui, a gente não resolve só o nosso problema, não. A gente resolve o problema de todos os brasileiros. A gente quer um Brasil melhor. Minha atitude é pelo Brasil melhor. É um país igual a todos os brasileiros, ouviu, Banggood? E você não pode vir com essa ameaçazinha, não, que a gente não tem medo, não. Essa carteira aqui, ó, eu não comprei na Banggood, não. Tá bom? Então, fica aí o recado para a Banggood. Resolva o problema de todos os brasileiros. Você pode fazer uma ponte de comunicação entre o canal Infornet TV, entre a Banggood e os Correios, e resolver isso. Sabe por quê, Banggood? Porque muitos brasileiros recebem aquele salário, e tiram aquele pouco, e acreditam nesse aparelho, e dá nisso, tá? E todos os componentes eletrônicos. Se a gente compra alguma coisa, é porque a gente tem vontade de ter. A gente trabalhou o mês todinho para ter aquilo ali. E não é justo o Correio tirar o sonho de todos os brasileiros. Então, essa aqui é a minha resposta ao Correio e a Banggood. Canal Infornet TV é um canal do povão. Muitos vídeos dos Correios também vai ter na programação do Canal Infornet TV. Eu luto pelo Brasil melhor. E você, brasileiro? Até o próximo vídeo. Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina. Eu nunca vi nenhuma dança com essa mina.